2ª Epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos, sobre maneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperámos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis. Como também, já em parte, reconhecesteis em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa, no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivésseis uma segunda graça. E por vós passar a Macedónia, e da Macedónia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judeia. E, deliberando isto, usei por ventura de leviandade, ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperador do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Amém.